E depois eu fico pensando na tua mãe, quando eu souber, quando... Por isso que eu pedi pra você não contar nada pra ela. Era impossível falar o que tava acontecendo pelo telefone, você me entende? Entende? Olha pra mim. Eu preciso que você me ajude. Me ajuda, pai, a enfrentar tudo isso. A enfrentar tua mãe, você quer dizer, né? Principalmente. Olha, se você não me ajudar, eu vou enfrentar sozinha, mas fugir não dá mais. Eu vou estar do teu lado, minha filha, porque daí vier. Mas me conta, me fala. O teu namorado, o pai da criança, não veio por quê com você? Das crianças. Eu vou atender o meu senhor. Pelo amor de Deus. Eu não escolhi, pai. É que você fez isso, filha. Eu juro que eu não escolhi, aconteceu. Minha Nossa Senhora Santíssima. Eu acho que se eu não morrer agora, eu não morro mais. Cadê o pai? O que foi, Nanda? O pai das crianças. O pai sumiu. Sumiu? Ele não quis assumir. Pô. Também não é que ele não quis. Ele não pode. Não deu, pai. Não deu. Vamos. Vamos que eu quero ver o Rio. Eu tô morrendo de saudade do Rio. Não adianta sofrer por uma coisa que não tem remédio. Eu não quero que você pense no pai dos meus filhos. E sem eles. E em mim, que tô precisando mais do que nunca. Não é fácil assim, minha filha. Não é fácil. Eu sei, pai. Mas agora que eu cheguei, vamos tocar pra frente. Olha aqui. Vamos enfrentar a mamãe mais tarde. Assim que você estiver mais calmo, tá? Melhor assim. Me faz sentir que você me apoia, pai. Me perdoa. Me perdoa. Estenda a sua mão pra mim. Nesse momento que é tão difícil. Pai, pai, meu amor de Deus, levanta, levanta. Eu tô com a minha filha. Deixa que olhem, que vejam o que é que tem. Você é minha filha. Vai ter gêmeos. E apesar de todos os problemas que nós vamos passar, eu tô muito feliz, filho. Eu vou ser a fuga. 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 Vou ser a fuga. Eu vou ser a fuga.